Gente, vamos falar de um assunto polêmico aqui. O humorista e diretor Március Mellin voltou a falar sobre as acusações de assédio moral e sexual contra a atriz Dani Calabresa e outras colegas de emissora. Dessa vez, Mellin concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, da TV Record. Vini, novamente, ele se defendeu dos crimes e se disse vítima de um processo de vingança. É isso? Exatamente, Paulo. E foi uma entrevista longa ao Roberto Cabrini, da TV Record. Mais de 30 minutos ali de entrevista. Pessoalmente, apesar do Március Mellin ter revelado, inclusive, Paulo, que tem sofrido ameaças de morte, ameaças de espancamento. Então, ele tem evitado sair de casa, mas ele foi dar essa entrevista presencial ao Roberto Cabrini. E, dessa vez, ele foi mais contundente ao negar essas acusações de assédio moral e de assédio sexual, principalmente depois da reportagem da revista Piauí, que revelou ali alguns desses supostos acontecimentos, principalmente contra a atriz Dani Calabresa. Dessa vez, então, o ator, o diretor e o humorista Március Mellin negou que tenha usado o poder dele, o cargo que ele exercia na Globo para poder se relacionar com as mulheres, e negou qualquer tipo também de assédio contra elas. Vamos ouvir um trechinho. Eu nunca usei o meu poder para me relacionar com qualquer pessoa que seja, nem nunca troquei favores, nem prejudiquei, inibi, coagi, para usar as palavras que a advogada usou. Nunca. Tudo o que eu peço, Cabrinho, e é uma coisa única, eu nunca vi alguém, eu nunca vi isso na vida, que é alguém que foi acusado de algo tão grave, de coisas tão graves, tem que ficar implorando para que o processo vá para a justiça. O que essa advogada quis foi destruir o meu nome na opinião pública. E ela conseguiu, porque o meu nome hoje virou um sinônimo de assediador. Pois é, Paulo. Inclusive, o único processo que tem na justiça agora envolvendo esse caso é o que o Március Mellin está movendo contra a advogada, pelas declarações que ela deu nessa reportagem da revista Piauí. E ele também interpelou a Dani Calabresa para ver se ela confirma ou não tudo que está escrito ali. E o Március Mellin negou que tenha ocorrido aquele episódio da festa, que é relatado na revista, uma festa que teria acontecido lá em 2007, com o elenco e a parte de direção ali também do programa Zorra, que teria sido num karaokê e que ele teria apreensado a Dani Calabresa na porta do banheiro, teria tirado o seu órgão genital para fora, inclusive, teria forçado, portanto, uma relação sexual com a Dani Calabresa. O Március Mellin negou todas essas acusações. Vamos ouvir. Eu não tentei agarrar Dani Calabresa em momento nenhum. O que você fez exatamente? O que aconteceu entre mim e Dani Calabresa naquela festa, eu só falo na justiça. Por quê? Porque eu vou estar expondo a Dani Calabresa aqui e a mim mesmo. Não vou, não vou. Seria algo que... Eu estou o tempo todo dizendo que... Que poderia ser confundido com isso? Não, não. Não. Essa narrativa é totalmente mentirosa. Ela não é fantasiosa, ela é mentirosa. É mentirosa. Em off. Testemunhas que não aparecem. Ninguém assume essa narrativa. Mas elas podem viramente aparecer. Se as pessoas aparecerem, eles estarão mentindo. Porque tem outras muitas testemunhas que viram exatamente o que aconteceu naquela festa. Cabrini, é importante dizer o seguinte, isso aí nunca aconteceu. A descrição da contra que você teria tirado os seus órgãos genitais e teria encostado nela. Isso aconteceu? Não aconteceu. Aliás, por essa descrição, não sei nem quantos braços eu tenho. Porque eu segurei os dois braços dela, abri o zíper, tirei a calça, bati com a cabeça. Essa descrição é um delírio. É uma coisa absurda. Ou de alguém que quer muito me prejudicar, ou de alguém que inventou isso para encorpar uma narrativa de assédio. Porque isso aí nunca aconteceu. Tá aí, Paulo. Então, foi bem taxativo dessa vez, né? Só negando, então, portanto, todas essas acusações. O Marcius Mellen diz que o pior ato que ele cometeu durante todos esses anos que ele teve na Globo foi trair a mulher dele diversas vezes, com várias mulheres dentro da emissora. Algumas delas, inclusive, que ele manteve uma relação por muito tempo. Mas ele diz que esse caso, especificamente, da Dani Calabresa, está se tratando de um processo de vingança. Ele diz, inclusive, que as divergências com ela começaram a partir de maio de 2019. Ou seja, dois anos depois da festa, quando, numa reunião ali de criação de um novo programa da casa, que era o Fora de Hora, a Dani Calabresa não concordou com algumas coisas ali do programa. Ela queria um outro parceiro de bancada, queria um roteirista só para ela. E isso acabou sendo negado na oportunidade, né, pelo Marcius Mellen. Ele diz que negou por uma opção artística, que não tinha nada a ver com uma relação que a Dani Calabresa estava negando a ele. Então, a partir daí, começaram as denúncias e começaram essas acusações. Então, ele diz que tudo se trata de um processo de vingança contra ele. Muito bem. Vamos, então, discutir esse novo episódio. Mas o que me chama a atenção aqui, gente, eu estava pensando, né, ele muda o tom, né? Sim, completamente. Completamente, né? Porque se a gente for analisar as primeiras aparições dele depois do caso, eu me lembro muito bem. Ele dizendo desculpas, lembram? Se assombrindo um homem tóxico. Ele é um homem tóxico, não sabe o que fez. Dizendo que era um homem tóxico, que pedia desculpas. Tinha alguns comportamentos. Desculpado, enfim, algumas mulheres e tal. E agora a gente vê um Márcio Smelling absolutamente na ofensiva. Exatamente. Um discurso muito ofensivo e, assim, aquela tática do atacar para se defender, né? Isso aí. Eu sinto que ele está nessa. Ele está agora atacando para se defender. Agora, a pergunta que fica, João Piero da Fonseca, é por que essa mudança de tom? Ele está fazendo o que eu mesmo tinha dito que, se ele for uma pessoa inocente e julgar que ele está sendo acusado de forma mentirosa, deveria estar fazendo. Se ele está sendo acusado falsamente, então as acusações contra ele são crimes e atos muito piores do que qualquer insensibilidade que ele possa ter tido e que ele admitia isso desde o início. Ele via muita boa vontade na acusação antes. Ele dizia, olha, realmente, eu posso ter sido machista, eu posso ter sido irresponsável, mas eu não fiz esses crimes horríveis que estão falando. E ele não era nem muito claro qual era a distinção, o que ele tinha ou não tinha feito. Agora, ele parece que caiu a ficha. Se eles estão te acusando disso, essas pessoas não estão com boa vontade, não é de boa fé. É porque estão, se você é inocente, estão inventando mentiras. Eu ainda não sei, não. Eu tendo a achar que esse nível de acusações, aquela matéria ali, junta muitas pessoas. Eu acho que se estão acusando tanto, eu não duvido nada de que ele tenha mesmo. cometido esses atos, possa ter tido, sim, essa retaliação no ambiente de trabalho. É claro que é difícil provar isso, mas as acusações são muito sérias, acho que tem que ser levadas a sério. Não podemos só acreditar, só porque ele está se defendendo, é claro, ele vai dizer que não fez, mas não quer dizer que não tenha feito. Agora, ele diz uma coisa verdadeira, tem que ir para a justiça isso. Isso aí são acusações a um nível criminal. Isso aí tem que ser levado para a justiça. Então, mas a advogada da Dani não foi para a justiça? Não. Não foi ainda para a justiça. Ainda não. É isso que é estranho. Isso é esquisito mesmo. Ela juntou seis mulheres para acusar e não foi para a justiça? Isso é estranho. Muito estranho. Tem que ir para a justiça, porque são coisas, são crimes. Não é coisa para você ficar só de... Não pode caluniar, é, lançar uma razação assim. Tem que ir para a justiça agora no outro? Suponha que não vá para a justiça e continue essa campanha de difamação. Então, meu amigo, tem que ser... Aí dá um contra-processo. Então, mostra tudo o que aconteceu mesmo e mostra em público para se defender e salvar a sua honra, caso ele seja inocente. Adrílis. Veja bem, como você bem disse, ele nega peremptoramente de maneira agressiva e parte para cima para saber quais exatamente eram as acusações. Mas assim, o Márcio Smelling, como a Dani Calabresa, como quase todo mundo na Globo, todo mundo é expert em saber o que é ou não assédio, porque todo mundo fez campanha. O Márcio Smelling fez campanha pró-feminista, contra assédio, deu declarações nesse sentido, fez campanhas nesse sentido contra o Zé Maia, na vez que ele foi acusado de assédio sexual. Então, é muito... causa muita suspeita esse tipo de mudança. Eu era um homem tóxico, agora todas as relações foram consensuais, eu nunca exerci meu poder de maneira arbitrária ou tirânica, eu nunca expus minhas genitárias quando a matéria da Piauí cita explicitamente várias pessoas, nenhuma se identifica, com exceção da Dani Calabresa, que ele teria tirado a genitária para fora, se esfregado nas pessoas, ou seja, exercido o poder de maneira obtusa para coibir, mandado mensagens sexuais. É uma série, um hall de acusações que foge ao escopo de uma palavra que até uso aqui muito, um conceito de zona cinzenta, o que é uma paquera, o que é um inflerte, o que é uma chatice, e ele fala isso. Eu posso ter entrado nessa zona cinzenta, nessa mesma entrevista. E o que é exatamente essa zona cinzenta? Por isso que eu acho que a gente tem que falar exatamente, essas pessoas têm que vir a público, essas seis mulheres encampadas por essa advogada têm que vir a público e dizer explicitamente o que ele fez, do que ele está sendo acusado. A única acusação explícita formal de alguém que se declarou foi da Dani Calabresa. Inclusive, Adrisa, ele disse que não consegue se defender das outras acusações porque ele não sabe do que ele está sendo acusado. A matéria da Piauí é ampla, fala que ele sempre fazia as mesmas coisas com todo mundo, mas não diz, situalmente, realmente, dizendo, para completar meu raciocínio, as falas, os áudios da Dani Calabresa, dão conta não de uma pessoa que foi assediada e quis ficar tudo bem e quis sublimar e esquecer o assunto, dão conta de uma pessoa extremamente próxima dele. Ela convida ele para a Disney, fala de um afeto, fala de uma amizade, de uma gentileza, eu te aminho, chefinho, não é de alguém que foi abusada. Isso pode, exatamente, denotar que ela possa ter acontecido o abuso, mais uma vez, as pessoas que testemunharam têm que vir a público e dizer que foi ou não. Ela pode ter sofrido o abuso e pode, sim, ter sido, mais uma vez, a oportunista, nesse seguinte sentido, assim como todas as outras mulheres. Mas isso não anula o potencial ou hipotético abuso que ele cometeu. Eu acho muito difícil, Paulo, muito difícil mesmo, todas essas mulheres, em uníssono, fazerem o mesmo rol, o mesmo tipo de acusação. Eu até sou contra, falar, ah, porque muitas mulheres se unem. Não, você pode, eventualmente, ter um escopo de mulheres que se unem em nome de um tipo de histeria. Ele me olhou de maneira torta, ele me ligou de maneira torta. Às vezes, você confunde uma chatice... Essa, sim, é a zona cinzenta. Você confunde uma chatice, um incômodo com um crime. As acusações com o Márcio Esmeres são de crime. É um cara que tira a genitália, que se esfrega nas outras mulheres, que agarra as outras mulheres, que lambe. Isso não é chatice nem zona cinzenta. Resta saber, resta vir à tona todas essas pessoas. Acabou esse negócio de anonimato. Não tem jeito. Se não tem uma acusação formal dentro de um processo, aí você vira uma campanha de difamação. Então, você tem que colocar em juízo as coisas. Eu só acho que isso que você e o Joel falaram, eu acho que é o grande ponto da questão. Essa lentidão na demanda e na reivindicação de uma ação por parte... Você não pode ficar acusando sistematicamente se é um processo formal. Só um minuto, Adri. Por parte da justiça, né? A justiça precisa falar nesse caso, porque você não pode sair soltando e falando coisas de uma pessoa assim simplesmente para virar a opinião pública e a gente não ter uma decisão do Poder Judiciário em relação a isso. Agora, ela também não é obrigada a entrar no Poder Judiciário, né? Esse é um ponto. Não, obrigada não. Ela não é obrigada. Mas talvez é o objetivo dela... Pode ser uma tática dela, né? É isso que lança a sombra nesse negócio. E ao mesmo tempo que ela não nega o que foi colocado ali na revista Piauí, ela está praticamente corroborando com tudo que está ali. Sim, ela corrobora com o absoluto. E ajuda a construir essa imagem que nós hoje temos do Márcio Smeiden. Ele mesmo disse que se ele lesse aquela reportagem que fosse de outra pessoa, ele estaria achando essa pessoa um monstro. A pergunta fundamental... Não, tem uma coisa. Se ele tivesse adotado a postura que ele adotou nesta entrevista, desde o início, a história poderia ter sido outra. Existe uma pergunta fundamental que a gente está se esquecendo. A pergunta fundamental é para que tantas mulheres iriam se unir para destruir uma pessoa em nome do quê, exatamente? Será que existe um clima tão sórdido na Globo contra o Márcio Smeiden e inveja? Será que ele magoou tanta gente? Ele diz que todas as relações foram consensuais, porque todos iriam se unir contra o Márcio Smeiden. Ou existe um clima de feminazismo estérico e louco na Globo, ou um clima de inveja absoluta, ou as acusações têm um fundamento de verdade. Até porque ele diz também que tem dezenas de testemunhas que querem prestar depoimento a favor dele, mas que essas testemunhas não vêm a público agora porque elas vão acabar sendo coagidas também. E hoje é difícil alguém vir a público para defender o Márcio Smeiden. Você viu o que aconteceu com a Letícia Spiller, né? Com certeza. Então, assim, é muito complicado. Agora, tem que saber realmente o que aconteceu no dia dessa festa, né? Porque, apesar dele negar, quando o Cabrini pergunta para ele o que aconteceu, ele fala, eu só vou falar na Justiça. Então, assim, alguma coisa aconteceu também nesse encontro dele. Ah, tudo indigno é que ele fala que foi consensual, né? Peraí, Adrides. Joel, para a gente fechar esse assunto, vai lá. Não foi para a Justiça até agora. Ele está sendo acusado sobre essa festa. Eu já recomendaria. Fale o que aconteceu nessa festa. É verdade. Tem que falar tudo. Agora não tem mais escolha. A gente fala de uma vez e dê as suas evidências. É, eu também acho. Acho que esse seria o caminho, né? Tem um outro ponto, Paulo, para a gente encerrar aqui, que ele fala da Maria Clara Gueiros, também atriz, que na reportagem, na reportagem da Piauí, a reportagem diz que dias depois da festa, a Maria Clara Gueiros teria pedido para que ele saísse do camarim, porque ela estava no camarim sozinha com a Dani Calabresa. Só que a Maria Clara Gueiros já deu um depoimento também, dizendo que só tomou conhecimento das denúncias em 2019. Quer dizer, há uma incompatibilidade aí de datas, né? Só uma coisa, você citou a Letícia Spider, ela defende realmente que é um cara bacana, um cara legal, só que em seguida ela diz uma coisa que é muito temerária. Ah, porque o assédio sexual é uma coisa muito banal na Rede Globo. Será que banalizaram dele e agora resolveram não banalizar mais? E quem são os outros assediadores na Globo também? Ou seja, é uma fala complicada, né? Então, vamos lá.